E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala para a gente o seguinte, a tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustre a imagem, em que CM representa o centro de massa da muleta. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior ao descorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças de peso normal e força de atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é qual? Olha só, gente, para a gente poder fazer essa questão, a gente só precisa desenhar as forças que atuam no problema. Se você começar pela força F, ele fala no enunciado que a força F é paralela à muleta e a muleta agora está inclinada, então a força F continua inclinada junto com a muleta. A força peso, ela vai atuar exatamente no centro de massa da muleta, apontando sempre para baixo. Então a gente vai ter uma força peso aqui para baixo. E por ela estar em contato com a superfície, essa superfície vai fazer uma força normal. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então a força normal, ela faz um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. E imaginando que essa muleta vai escorregar para a esquerda, vai ter que existir uma força de atrito para a direita. Esse atrito é o atrito estático, FE. Eu estou representando por FE porque é justamente a representação que ele deu. Vamos olhar então qual desses esquemas mais parece com o que eu desenhei aqui. Vamos lá, a letra A, ela está errada porque tem uma força que não está paralela. A força peso aqui, ela está na ponta, ela deveria estar no centro de massa. Então a letra A tem esses dois erros, está fora, está descartado. A letra B já tem um erro na força F. A força normal, ela está representando que é uma superfície fantasma, né? O negócio nem existe, existe uma força normal apontando aqui para cima. Está errado também, não pode acontecer dessa forma. Vamos lá. A letra C, ela começa bonitinho com a força F aqui, paralela à muleta. Só que o peso está aqui, não está fora do centro de massa. Então está errado também. A normal e a força de atrito estão certinhas. A letra D tem o problema aqui, ó, da normal flutuante, que nem na letra B. E isso é o que estraga a letra D. A letra E é o que está mais certinho, foi o que a gente desenhou. Então ela vai ser o nosso gabarito. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!